Você acompanha a partir de agora na TV Assembleia o programa Democracia e hoje nós vamos conversar sobre a carga tributária incidente nos produtos nacionais como vinhos espumantes e sucos e o seu impacto na concorrência com produtos importados. Segundo informações da Associação Gaúcha de Vinicultores, em 2021 a presença de vinhos finos importados no Brasil foi de 150 milhões de litros contra 26 milhões de litros nacionais. A Conab aponta que o Rio Grande do Sul possui a maior área de cultivo de videiras do Brasil. Cerca de 90% da produção nacional de uvas está aqui no estado, sendo a região da Serra Gaúcha que concentra 85% desta produção. Para conversar com a gente hoje estão aqui em conexão por videoconferência o José Fernando da Silva Protas, ele que é economista e pesquisador da Embrapa, uva e vinho. Também a Simone Lovatel, que é supervisora administrativa da vinícola Lovatel, que nós agradecemos a presença e o Marcelo Costa, que é contador da Gave, Associação Gaúcha de Vinicultores. E eu acompanhei recentemente uma audiência pública realizada em conjunto pela comissão de assuntos municipais e pela comissão de agricultura aqui da Assembleia Legislativa e nós vamos acompanhar esta matéria. Participaram da audiência que aconteceu no plenarinho da Assembleia representantes do governo do estado, Famurs, Fecovinho e Associação Gaúcha dos Vinicultores. Gelson Coraza de Antônio Prado, que preside o parlamento da Serra Gaúcha, disse que a cadeia produtiva do vinho e da uva está sendo massacrada pela alta carga tributária. Pela Associação Gaúcha de Vinicultores, a Gave, o presidente Ricardo Mulardi encaminhou a solicitação de alteração do regulamento do ICMS do Rio Grande do Sul, visando a redução da alta carga tributária nos produtos nacionais, como vinhos, espumantes e sucos de uva. Em nosso país, o setor está enfrentando grandes dificuldades econômico-financeiro por conta de importações oriundas principalmente do Mercosul e da Europa, que acabam por manter sua situação tributária desleal ao produto nacional. Associado a isso, o país vem perdendo espaço em vendas frente ao produto importado. Mulardi informou ainda que a presença de vinhos finos importados no país foi de 150 milhões de litros em 2021, contra os 26 milhões de litros nacionais. Já o diretor da Agave, Darcy Dani, que apresentou na audiência uma radiografia do setor, disse que os problemas não se encerram na alta carga de tributos. Ele pediu providências também para o chamado descaminho, que segundo ele é uma outra forma de se falar em contrabando. Outra preocupação que nós temos é com a questão do descaminho. O vinho importado, além do importado, que é legal, ainda nós temos assim, e aí tem gente, eu penso que não é verdade, esses 150 milhões, tem gente que diz que essa mesma quantidade entra, nós chamamos contrabandeado, eles chamam de descaminho, para mim é contrabando mesmo. Eu não acho que seja tanto, mas é muito vinho que está entrando, se nós olharmos um pouco as apreensões que a Polícia Federal está fazendo aí, que todo dia tem notícia na mídia, então significa que realmente muito, muito vinho passa aí sem registro nenhum, se não bastasse, né? Então aí sim a carga tributária nos mata, né? Porque imagina concorrer com alguém que não paga imposto e nós tendo que pagar 50%. O auditor fiscal Hugo Dias, da Secretaria Estadual da Fazenda, disse que o contrabando é responsabilidade da Receita Federal e observou que as importações de vinhos estão relacionadas com o Mercosul, sem ingerência do Rio Grande do Sul. Já o deputado proponente da audiência, Eduardo Loureiro, reconheceu que há um grande desequilíbrio na comercialização dos vinhos nacionais e importados. Não basta ser nenhum especialista aí no setor para poder saber que a presença aqui realmente dos importados, basta irmos em qualquer mercado, em qualquer supermercado, a gente olhar as prateleiras, né? E lá estão os vinhos importados numa grande quantidade a um preço que realmente muitas vezes nos surpreende, né? Quer dizer, como é que pode um vinho vir lá da Europa, vir lá do outro lado do mundo e ser vendido aqui a esse preço, né? Muito menor, né? Do que o preço daqueles vinhos aqui produzidos. Então, isso realmente é uma indagação que é um tema, né? É uma questão que precisa realmente ser muito aprofundada, né? Está aí, então, a reportagem produzida aqui pela TV Assembleia sobre esta audiência pública e tratou justamente do tema deste programa. Quero agradecer, então, ao Protas, Simone Lovatel, mais uma vez, Marcelo Costa. Começar com... Bom, acho que nessa reportagem ali nós trazemos alguns pontos importantes que gostaria de aprofundar com vocês. O próprio deputado proponente, né? Eduardo Loureiro, coloca isso no final. Não precisa ser nenhum especialista para saber que tem alguma coisa errada nessa relação de preços, né? De custos em relação dos produtos nacionais com os importados. José Fernando da Silva Protas, falando pela Embrapa, também economista. Como é que tu estás vendo essa questão que há muito tempo que eu acompanho a área rural, o agronegócio, temas ligados à agricultura? E esse é um assunto recorrente, né, Protas? Há muito tempo se fala, se critica e eu acho que pouco se evoluiu pelas informações que temos. Obrigado pelo convite. De fato, a questão tributária, a política fiscal sobre o setor vitivinícola, conclui, a bem da verdade, um conjunto de questões extremamente importantes e impactantes no que diz respeito à competitividade do setor vitivinícola brasileiro. Sabemos que a incidência da tributação de forma não alinhada com os principais concorrentes tem um impacto muito grande na nossa competitividade. E, além disso, tem uma série, digamos assim, de externalidades ou desdobramentos dentro dessa política, como no caso de substituição tributária, que é um exemplo que tem tudo a ver, que impõe ainda maior dificuldade, maiores limitações competitivas para o setor. Entretanto, é importante que nós tenhamos, nessa reflexão, uma visão mais abrangente de todo um conjunto de políticas setoriais em seu setor vitivinícola. Porque, a bem da verdade, se nós formos analisar a questão do ingresso de produtos de outros países, de vinhos de outros países no Brasil, nós temos, além da questão tributária propriamente dita, nós temos questões que são desdobramentos do tipo a própria legislação brasileira, que possibilita e facilita de uma forma muito clara que os próprios grandes redes varejistas sejam as importadoras, queimando etapas e facilitando, sob maneira, o ingresso do vinho. Se analisarmos algumas legislações do Estado, por exemplo, do Espírito Santo, de Santa Catarina, onde se concentra praticamente mais de 50%, 70% em alguns casos, do ingresso do vinho importado pelos portos de Vitória e de Itajaí, também nesse aspecto precisa de uma série de correções da nossa legislação. A questão dos descaminhos, nós comentamos os descaminhos e na matéria o Dani aborda essa questão, nós podemos agregar nessa questão também a própria legislação brasileira, que permite, não é que seja o viajante entre no Brasil com 12 litros ou 16 garrafas de vinho importado, que, aliás, é um aspecto bastante reclamado dos grandes importadores, não dos varejistas, mas de vinhos de alta gama, que muitas vezes vale a pena ir e voltar à França para trazer vinhos, digamos assim, de grandes valores, que essa importação, digamos, paga a viagem e coisas parecidas. Então, nós temos, de fato, os outros atos que têm impacto muito grande na nossa competitividade, já que nós diversas vezes analisamos e até mesmo cunhamos o setor vitivinícola com uma moeda de troca nas negociações bilaterais do Brasil. O caso mais emblemático é o do Chile, que, desde 2011, mesmo não sendo membro do Mercosul, tem isento toda e qualquer taxa de imposto de importação dos vinhos, e é o grande de competidores brasileiros são os vinhos filenos, inclusive, conforme já foi mencionado, competindo ao nível de preços com produtos do segmento de vinhos de mesa no Brasil. Então, na verdade, eu acho que é oportuno, sem dúvida nenhuma, a questão tributária tem esse impacto, mas não se limita à questão tributária pura e simplesmente. É um conjunto de elementos, não é, que impõem essa dificuldade muito grande de competirmos ao nível de preços com os produtos importados. A tudo isso, soma-se ainda uma grande parcela de consumidores que tem, relativamente, a questão do nosso vinho nacional. Inicialmente, eu ficaria com essas reflexões. Muito bom, Protas. Queria ver com a Simone Lovatel, como é que, para a vinícola, está sendo enfrentar esta realidade na questão tributária, na questão dessa legislação, como o Protas diz, tão permissiva em relação aos produtos, aquilo que é produzido no exterior e que está entrando em grande quantidade aqui, na questão do descaminho também. E precisamos de mais proteção para o mercado interno, Simone? Como é que você está vendo, como é que você está enfrentando essa situação? Eu quero agradecer também a oportunidade de estar representando o setor e as vinícolas com relação a este assunto. Além de toda a legislação que permite a entrada, como o Protas estava colocando, que permite essa entrada dos vinhos importados, com os subsídios, com facilidades que é para entrar no Brasil, nós temos sofrido muito com a carga tributária. A carga tributária do vinho nacional, ele tem deixado o vinho quase que inacessível ao consumidor e, claro, quando comparado com o vinho importado, muito questionado em relação a essa pouca diferença de preço. Um vinho importado de uva vitivinífera, um vinho fino, está chegando próximo ou assim até abaixo do vinho de mesa. Não desmerecendo o vinho de mesa, mas a produção nacional para uvas de mesa é maior, então o valor é um pouco menor na matéria-prima e temos vinhos de muita qualidade, mas, se você está se comparando com uma uva vitivinífera, é importante que se saiba a diferença entre um vinho fino e um vinho de mesa. Então, a carga tributária referente aos vinhos nacionais, a substituição tributária, as especificidades de cada estado têm deixado a indústria vinícola frágil. Se nós fizermos um exemplo em relação a isso, um vinho nacional que você paga, vamos imaginar um vinho nacional a uma caixa de R$100,00 de valor do vinho. Você tem uma carga tributária de 6,5% de IPI, você tem uma carga de, vamos imaginar, um estado de 7% de CMS, você tem uma alíquota de COFINS de 3%, de PIS de 0,65% e vamos considerar um estado em que nós temos substituição tributária, que o Rio Grande do Sul tenha protocolo assinado com esse estado, firmado com esse estado. Então, o recolher da substituição tributária tem que ser antes da mercadoria sair da empresa. Então, imaginem uma substituição tributária cuja margem de valor agregado seja de 82%, por exemplo. A base de cálculo para a substituição tributária nessa situação de R$100,00, ela passa a ser R$194,00. Estou arredondando um pouco os valores. Então, antes da mercadoria, antes dessa mercadoria que custa R$100,00, que você coloque em nota fiscal R$100,00, sair da vinícola, você já vai pagar R$41,00. R$41,52,00 para ser mais precisa. Isso falando de um imposto, que é a substituição tributária. Se nós considerarmos os impostos incidentes sobre esta nota, nós teremos um total de R$62,29. Além disso, teremos depois imposto de renda sobre pessoa jurídica, e contribuição social. Eu acho que dá para perceber um pouco, com esse exemplo, como fica a carga tributária do vinho. Seja ele vinho de vinho. Quase inviabiliza. Quase inviabiliza uma competição mais leal que vocês imaginam que defendem. Muito complicado. Muito complicado. E o que inviabiliza também é o caixa da vinícola. Quando você tem que pagar antecipado esse valor de substituição tributária, a menos que você tenha uma inscrição estadual aberta dentro do estado de destino da mercadoria, você paga antecipado. E como fica o caixa da empresa? Quando a empresa vai receber, quando a vinícola vai receber esse valor? O valor do vinho, e já tirou do caixa R$41,00 para um valor de R$100,00. Sim. É muito tributo. Então, inviabiliza total. Nós estamos carentes de um olhar mais clínico sobre o nosso setor. Sem dúvida. Que é um dos símbolos. Além da importância econômica, nós temos milhares e milhares de famílias envolvidas, desde a produção da uva, depois do vinho nas vinícolas. E tem todo um aspecto cultural importante. Eu acho que o apelo é grande. Nós estamos falando muito em números. Marcelo Costa, que é contador da Agave, Associação Gaúcha de Vinicultores. Eu queria relembrar que, nesta reportagem que nós acompanhamos, uma das defesas do presidente Ricardo Mulardi da Agave era justamente a alteração no regulamento do ICMS do Rio Grande do Sul, visando justamente a redução, Marcelo, a redução desta alta carga tributária. E é por aí o trabalho que a Agave vem empenhando. Como foi muito bem colocado ali pelo Protas e pela Simone, realmente a carga tributária, incidentes sobre o vinho, ela é bem pesada. E aí nós podemos colocar, nesse mesmo aspecto, tanto o vinho nacional quanto o vinho importado, eles têm uma tributação pesada. A diferença do vinho importado é que ele chega com um preço menor devido aos subsídios que ele tem no país de origem, ou mesmo, como foi colocado aí, a questão do descaminho ou contrabando. Quanto ao aspecto tributário, eu queria frisar também uma questão aqui, que além do custo tributário em si, existe um custo da complexidade tributária dentro do Brasil. No Brasil nós temos cada estado trabalhando como se fosse um país distinto. quando alguma vinícola pede quanto é que me custa o vinho, quanto é que me custa de impostos o vinho, se eu vender uma garrafa de vinho fino, aí você vai ter que questionar para qual estado você está vendendo, para quem você está vendendo. Tem vários aspectos que você vai ter que questionar para saber qual vai ser o seu custo tributário. Porque a tributação do vinho, exceto no estado do Rio Grande do Sul, que utiliza uma base de 17%, ela varia de 25% até 37%, incluindo o fundo de pobreza, dependendo do estado. Então, você vê que tem a carga tributária, que é do ICMS, a substituição tributária, que é o que mais impacta no setor, ela é bem elevada e ela varia de estado para estado. Então, além do custo tributário, nós temos todo um custo burocrático que a empresa tem que manter para conseguir pagar o seu imposto. Ela tem que manter, às vezes, mais pessoas trabalhando para fazer o custo do que para, propriamente, vender o vinho. E a questão que você colocou, que o Mollard reivindica também, que é a questão não só da redução, mas da simplificação tributária, um dos aspectos importantes que estão sendo pleiteados é que o Rio Grande do Sul possa sair dos protocolos ou denunciar os protocolos que tem de substituição tributária com os outros estados, porque, fazendo isso, o empresário do Rio Grande do Sul, quando vende o vinho para fora, ele deixa de ser obrigado a recolher o imposto de substituição tributária antecipadamente e refaça esse encargo para o seu comprador, que muitas vezes pode ter prazos especiais e pode ter um recolhimento postergado para o mês seguinte, que isso aliviaria bastante o fluxo de caixa das vinícolas. Eu acho que, em linha gerais, em linha gerais foi isso e como a Simone e o Protas muito bem colocaram aí sobre a parte tributária, não cabe muito mais a complementar. Bom, então vamos para o intervalo, depois eu quero voltar com o Protas para ampliar essas questões todas, até do trabalho da Embrapa em relação a isso. falar também, não só da dificuldade nos preços, mas falar que, em contrapartida, nós estamos produzindo vinhos cada vez melhores, com qualidade reconhecida, espumantes, talvez os melhores do mundo já estão sendo produzidos aqui. E em um minutinho, antes da gente ir para o intervalo, Simone, já que tu estás também representando o Mavinico, nós estamos falando de vinhos importados que vêm a custo baixo, mas o senso comum ainda atrapalha um pouco, apesar de todas as campanhas e eventos promocionais, e eu tenho acompanhado muito esse setor, a ideia de que o que é importado deve ser melhor porque é importado, e a gente sabe que tem muito vinho ruim chegando, que não dá nem para comparar com os vinhos nacionais, apesar dessa dificuldade de preço. Em um minutinho, Simone, para defender essa tese. Sim, sim, ainda temos muito esse preconceito com o vinho nacional, infelizmente, mas eu acredito que aos poucos estamos conseguindo fazer o nosso consumidor brasileiro aprovar os vinhos nacionais e ir mudando de opinião e aos poucos eu acredito que chegaremos lá. Se nós tivermos uma forma de competitividade um pouco maior, em que o vinho nacional não fique mais caro do que o vinho importado, eu acho que temos grandes chances de reverter essa visão que ainda atrapalha muito o setor vinícola. mas com as premiações, com as divulgações, com os nossos vinhos nacionais obtendo medalhas internacionais, concorrendo com produtos internacionais, eu acredito que conseguiremos com a ajuda dessas reduções tributárias diminuir um pouco os preços que chegam ao consumidor e aí sim mostrar que temos produtos de qualidade e temos muito produto de qualidade, os vinhos, os espumantes nacionais estão com qualidade inigualável ao tempo desse mercado. Acredito que a gente vai conseguir reverter isso. Sem dúvida, sem dúvida. Até pela importância, como eu falei antes, não só econômica, social, mas cultural também da presença do vinho, dos derivados da uva, vinhos espumantes e também sucos de uvo, que também vem sendo, vem tendo uma qualidade cada vez maior e um consumo também aumentando aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul. Agradecendo pela primeira parte aos nossos convidados, vamos para um rápido intervalo e voltamos na sequência com o nosso Democracia aqui na TV Assembleia. Estamos de volta com o nosso programa Democracia de hoje e estamos conversando com José Fernando da Silva Protas, ele que é economista e pesquisador da Embrapa Uva e Vinho, também está presente aqui no Democracia Simone Lovatel, supervisora administrativa da vinícola Lovatel, e ainda com o Marcelo Costa, que é contador da Agave, Associação Gaúcha dos Vinicultores e nós estamos tratando sobre a carga tributária em incidente na cadeia vitivinícola. Eu acho que nós, Protas, Simone e Marcel, nós enfrentamos esse tema da necessidade de se alterar a legislação, a Simone fala sobre a proteção maior ao mercado, até nesta audiência pública, que eu lembro que o Darcy Dani trouxe um caso, um case, em que você encontra um vinho português a R$ 15,00 com uma carga tributária R$ 27,00. Como é que você consegue aqui vender a R$ 15,00? Porque são altamente subsidiados pelo país de origem, além de toda a promoção, todo o investimento, são milhões e milhões de euros que circulam para a valorização desses produtos e é o que torna uma competição desleal com os nossos produtos aqui do Rio Grande do Sul, principalmente, onde se tem a 90% da produção nacional. Mas, Protas, nesta audiência ainda, nós tivemos, sobre a questão das importações e sobre a questão do contrabando, uma palavra por parte do governo do Estado, mais especificamente do Auditor Fiscal Hugo Dias da Secretaria Estadual da Fazenda, que ele comenta que contrabando é responsabilidade da Receita Federal. E sobre importações de vinho, ele disse que isso está relacionado com o Mercosul sem ingerência do Rio Grande do Sul. Como é que tu analisas essa situação, Protas, por gentileza? Em primeiro lugar, eu acho que não é de conhecimento de todos o problema da fronteira, praticamente, a fronteira seca que o Brasil tem, principalmente com a América Latina, Paraguai, Argentina, Dubai, que é um elemento facilitador, sem dúvida nenhuma, do descaminho da entrada do produto sem qualquer tipo de enquadramento legal. Então, esse é um aspecto. Bom, as autoridades, nós sabemos, inclusive, no ano de 2006, se eu não me engano, na época, eu era secretário executivo da Câmara Setorial, o Hermes Anetti era o presidente da Câmara Setorial, lá do Ministério da Agricultura. Nós realizamos aqui em Bento Gonçalves um grande evento envolvendo Polícia Federal, Ministério da Justiça, Fazenda Federal, analisando, discutindo, avaliando e propondo formas políticas alternativas de controle e, entretanto, se verifica ao longo do tempo, a partir daí, que objetivamente nada mudou. É um problema grave, é um problema sério e é um problema claramente diagnosticado, identificado e, entretanto, parece que as alternativas desse controle não surtiram os efeitos desejados, aquilo que se esperava. Embora tenhamos registrado mais recentemente muitas apreensões com relação a esse acesso. É um problema geral, agora, o Rio Grande do Sul e Santa Catarina também, de onde Cerqueira também tem muito descaminho, faz parte do território nacional e que, sem dúvida nenhuma, algum tipo de proteção precisa ser efetivamente implementado e que apresente eficácia nesse controle que, de fato, não vem. A questão do Mercosul é uma questão que eu já mencionei, quer dizer, o Chile, na verdade, é membro do Mercosul e não tem imposto de importação desde 2011. Foram negociações de parte a parte para facilitar o ingresso de cargas brasileiras no Chile e produtos das linhas brancas também no Chile, de interesse principalmente do Brasil Central. e a expectativa que havia é que houvesse algum tipo de políticas compensatórias que foram, ao longo dos anos, cobradas de uma forma bastante rigorosa ao nível de governo federal, a partir da Câmara Setorial, e essas políticas compensatórias, infelizmente, não apareceram de uma forma objetiva que venha compensar de alguma forma dessa competitividade. Agora, esse é um lado. do outro lado do Mercosul, que não é que nesse momento está paralisado, mas que representa um adicional de preocupação competitiva para o setor, é esse acordo Mercosul-União Europeia. Imagina, agora, se der um exemplo do vinho português que entrou aqui a R$ 15,00, ou coisa parecida. imagina se da noite para o dia, uma vez assinado esse acordo União Europeia e Mercosul, que comecem os vinhos europeus a entrar aqui sem os 27% em média de imposto de importação. Olha a dificuldade que isso vai determinar para competirmos dentro desse mercado vitifinícola que é globalizado. Nós temos dificuldades estruturais, nós sabemos, por exemplo, a Simone, o Marcelo e todos envolvidos na cadeia produtiva, tem outras questões extremamente preocupantes, a questão, por exemplo, de vasilhame, de garrafas, nós temos registrado nos últimos anos dificuldades, inclusive, de colocar produto no mercado porque não tem garrafa no Brasil para abastecer o setor sendo as cristalerias voltadas muito mais para segmentos de cerveja e outros produtos que não. Então, na verdade, vocês vejam, nós falamos nas nossas estatísticas, a Simone ainda mencionou, na verdade, o Brasil já foi grande produtor e vendedor de vinho fino no mercado interno. Na década de 90, primeira metade da década de 90, chegamos a vender mais de 50 milhões de litros de vinho fino. E as circunstâncias de mercado, paradoxo francês e toda essa paridade, 94 paridade de dólar real facilitou a instalação e a consolidação das grandes importadoras. Então, o complexo, digamos assim, a problemática de política setorial vitivinícola é muito complexa e ela precisa com urgência de um atendimento e uma atenção especial porque os desdobramentos a partir da política tributária que impactam significativamente nessa competitividade são seríssimos e nós precisamos tomar algumas providências. Para acabar, um aspecto que eu acho que é importante e que nós estamos trabalhando fortemente hoje, e aí tem esse viés da programação da Embrapa, é a organização em torno das indicações geográficas. Isso, além de fato proporcionar um avanço tecnológico e um avanço na gestão dos territórios vitivinícolas e na região da sede da Gave mesmo, nós temos vinhos de altos montes que agora começam de uma forma mais intensa a certificar seus vinhos. Então, isso a gente está avançando, estamos melhorando a legislação das indicações geográficas com uma forma de dar visibilidade, de credibilidade definitiva para o grande avanço, para a grande qualidade do vinho brasileiro e eu diria que não é só do vinho fino, não é? Essa é a ideia, nós avançamos nesses últimos anos na qualidade dos vinhos de mesa de uma forma muito significativa e é fundamental que fique muito claro e eu acho que precisamos divulgar isso, não é proibido gostar e dizer que vinho de mesa tem qualidade e é um produto gostoso, agradável para ser consumido, porque ele é diferente, mas ele é um produto bem elaborado com muita qualidade. Então, os desafios são muito grandes, é claro que curto prazo mexer na tributação é fundamental, mas para as lideranças, aí a Simone, que é líder setorial de uma empresa importante, o Marcelo, a Gave, enfim, em todos, e os nossos, nosso parlamento, o parlamento, de buscar esse ajuste junto ao Corfaz, o IPI, nós tínhamos até pouco tempo, o Adhem, passou para Advalorem, onde então aumentou significativamente, acho que tudo isso são desafios que nós precisamos enfrentar. Muito bom, muito bom, Proto. Simone, eu quero aproveitar então, em cima do que o Proto estava falando, e além dessas questões aí que nós estamos discutindo no programa, as vinícolas, no caso da Lovatel, tem que buscar alternativas, realmente, para alcançar mercados, e aí nós temos aí o enoturismo, nós temos as promoções, os grandes eventos, é preciso também criatividade, para se estabelecer e se manter nesse mercado, não é, Simone? Sim, sim, estamos todo dia inovando e criando, e receber o turista, e receber o cliente na empresa, certifica, o produto que a gente vende, como o Protas falou, nós trabalhamos com um leque de vinhos de mesa, e uma quantidade de vinhos de mesa considerável em relação ao vinho fino, então, é importante que o consumidor consiga perceber essa qualidade do vinho de mesa. E quando a gente fala do poder público, que o descaminho, como estávamos colocando, que o descaminho é de competência da receita federal, e que o problema do Mercosul não é de gestão do Estado, quando nós solicitamos este olhar para o setor com relação aos tributos, com relação a essa situação do descaminho, com relação a essa situação do vinho nacional estar mais caro do que um vinho cortado, a gente está pedindo o olhar da federação, não simplesmente o olhar do nosso Estado, mas o olhar do país, da federação como um todo. Então, se faz necessário, as empresas vinícolas estão atualizando a forma de trabalho, deixando de ser uma indústria, mas sendo uma indústria que recebe o cliente, pessoa física, pessoa jurídica na empresa e que consegue mostrar aos poucos essa qualidade, tanto no vinho fino quanto no vinho de mesa. Então, eu acredito que com esta visão, dessa forma, a gente consegue seguir e prosperar neste setor que está tão difícil atualmente, muito, muito difícil mesmo. Sem dúvida. Marcelo, falando pela Gave, ontem mesmo, uma outra colocação que eu acompanhei nesta audiência pública, quando ocorreu essa audiência pública, foi que, se não tiver uma saída para essa produção que se mantém, e nós temos que ampliar o consumo, que hoje, no Brasil, em torno de dois litros per capita ano, aumenta aqui, claro, no Rio Grande do Sul, pelas tradições, e por estar aqui as vinícolas e a produção, mas, se não der vazão a isso, foi colocado que as uvas vão acabar ficando, os parreirais, porque até o Darcy Dani coloca aqui, onde vai o produto, o vinho, ele tem um espaço limitado, quer dizer, tem uma lógica aí que precisa ser enfrentada também, nesse aspecto. com certeza, Antônio, nós tivemos até nos últimos anos a sorte de ter aumentado um pouco mais a produção de suco também, que acaba consumindo um pouco desse excedente de uva, e quando a gente fala do vinho, da uva, a gente tem que lembrar que por trás das vinícolas, da cadeia, de toda essa cadeia vitivinícola tem o produtor rural, que é quem produz a uva, e como você bem colocou, se não tiver vazão nesse vinho aí, quem vai sofrer lá na ponta é o produtor rural, que não vai ter onde colocar essa uva, e nós tivemos se não me engano há três anos passados, onde os estoques das vinícolas estavam elevados, tive produtor que quase teve que deixar a uva na pareira porque o preço de mercado dela estava inviável em função da baixa demanda, porque as vinícolas não tinham como estocar o produto, então a gente tem um problema social aí também, porque nós temos uma gama de produtores aqui na Serra Gaúcha bem considerável que sobrevivem da uva e movimentam toda a economia da Serra Gaúcha. Sem dúvida, tem muito trabalho pela frente, né? E a Gavi realmente está liderando, tem uma das líderes desse processo todo. Bom, Marcelo, tu estás falando de Flores da Cunha. Flores da Cunha. Simone? Caxias do Sul. Caxias do Sul. Protas? Bento Gonçalves. Só para ter uma ideia aqui, nossa, bem representada, Serra Gaúcha aqui, bem representada. Eu, nós estamos sobre a hora, mas eu queria, começando pelo Protas, uma frase aí de encerramento e todo o nosso agradecimento, Protas, pela tua participação aqui. E vamos renovar esse debate que é importante, e nós gostamos tanto de vinhos espumantes e sucos, faz tão bem para a saúde. Protas? Bom, agradecendo mais uma vez a oportunidade. A minha frase, a minha reflexão é que nós temos sim que acreditar na vitivinicultura brasileira, temos sim que nos orgulhar do trabalho que ao longo da cadeia, desde a pesquisa até iniciando pelo produtor, os empresários, os avanços têm sido muito significativos e temos finalmente que acreditar que logo, logo, as autoridades, os políticos nos ajudarão a criar uma legislação que dê a merecida condição de competitividade para a vitivinicultura brasileira. Simone, nós, também se falou que não estamos, não se trata de um agronegócio, mas estamos numa cadeia agroalimentar, que é assim, desta forma, também é encarado em muitos países da Europa que mandam os vinhos para cá. Isso aí. Agradecendo a oportunidade de fazer parte desse debate, da fala, dessa busca por uma situação melhor, eu gostaria de pedir ao consumidor brasileiro que seja, que ele oportunize a prova do vinho nacional, que ele oportunize estar à mesa do café da manhã ao jantar um suco de uva nacional, um suco de uva produzido no Brasil, um vinho produzido no Brasil, que possam ter este hábito do vinho brasileiro, porque nós precisamos, nós, os produtores de uva precisam disso, as cantinas realmente estão com as pipas cheias e é nosso temor, sim, não conseguir colocar a produção de uvas na próxima safra, já. Então, nós até, em particular, estamos avisando o nosso fornecedor de que não sabemos se realmente teremos espaço para a produção que está vinda na safra de 2023. Então, não estamos falando de alguns anos, estamos falando de já, agora, estamos com a vinícola, com os estoques altos para este momento. então, vamos lá, nos ajudem a consumir esse vinho que com certeza é de qualidade, com certeza é feito com, elaborado com técnicas e modernas e é um super produto que nós temos para oferecer aos nossos clientes. Sim, e ao contrário dos vinhos importados, os vinhos daqui a gente pode consumir e depois conhecer a vinícola e saber quem, por onde ele passou, desde a colheita da uva à produção do vinho. Trinta segundinhos, Marcelo, e te agradecendo também pela presença. Ok, Antônio, eu que agradeço por poder participar do programa. Só queria agradecer e dizer que, apesar de todas as dificuldades, nós temos empresários muito competentes no setor e que produzem o vinho nacional sucos de muita qualidade e produtos que, segundo alguns estudos, fazem bem à saúde. Então, brindemos ao vinho nacional. Obrigado. Consumido moderadamente faz bem à saúde como água, que também tem que ser consumido de acordo com aquilo que se preconiza na medicina, na saúde, na ciência. Muito obrigado, Prota, Simone e Marcelo e agradeço em especial a todas as pessoas que estão nos acompanhando aqui no Democracia de hoje. Nos encontramos no próximo programa. Até lá. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti